Salve família, estamos aqui pra mais um vídeo pessoal e novamente eu, mano Spock, venho mostrar alguma coisa do meu passado pra vocês, essa coisa maravilhosa que tá aparecendo na tela, olha só, eu não sabia nem o que que era foco nessa época, mas meu Bob Esponja ainda segue ali e vamos lá, o vídeo mais satisfatório do mundo, é incrível, Spock. Esse vídeo conta com 481 mil visualizações e 41 mil likes, então bora lá aqui ó, vai. É vídeo, 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 vai, 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 é, a vez não passa. Vamos mano, estamos aqui com mais um... Olha isso, olha isso. O foco não existe. Né, mas tamo lá. Vídeo pessoal e hoje nós vamos estar reagindo ao vídeo mais satisfatório da minha life, da minha vidinha. O vídeo mais satisfatório, família, vamos ver o que que eu estou aprontando pra isso. E vamos fazer o seguinte, galera, se inscreva aqui no canal e também não se esqueça de ativar o sininho e ativar pra receber todos os vídeos, pois o negócio é o seguinte, Gente, você que não recebe o vídeo, você que não é inscrito no canal, você vai começar a ficar escorrendo o nariz verde. Então galera, se você não quer seu nariz verde, se inscreve no canal e ativa o sininho, velho. Sai vídeo todos os dias aqui no canal, galera. Todos os dias tem vídeo. Eu sei que tem uma galera que não tá recebendo os vídeos, mas vamos lá. Ativa o sininho pra dar aquela ajuda pro Pocão. Inscreve no canal para o terranho verde no nariz. Ai, meu Deus, por que exagerei? Então vamos lá. Eu não vou ler o título em inglês, porque só por Deus, né, família? Só por Deus. Ah, e lembrando, não se esqueça de deixar aquele gostei no vídeo, tá certo? Dá aquele tapão no gostei pra você. Tapão no gostei, aquele soco no joinha. Depois assim o YouTube entende que você gosta do conteúdo do Pocão e ele passa a mandar todos os vídeos pra vocês, tá certo? Você viu? Que fado sensato. Certo? Yeah! Ah, yeah! Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu gostaria que todo mundo respondesse. Você veio pelas notificações? Comenta aqui embaixo, tá certo? E essas pessoas aqui são pessoas que... Olha só, eu tô afim de fazer isso daqui de novo, galera. Vocês gostam de aparecer nos vídeos? Vocês gostam de aparecer nos vídeos? Eu posso voltar a fazer isso. Comentaram no último vídeo aqui do Pocão. Então comente pra você aparecer, né? Então vamos lá! Comenta aí, então. Um, dois, três, cinco, quatro, vai! Mano? Mano? Não, tá a mesma reação, velho! Velho! Que reação aqui? Que bom, né, esse negócio ali? Não, bota isso aqui. Que negócio gostoso, mano! Que negócio gostoso! Repito pro Spock do passado. E o Spock do futuro. Mano, gostoso com um X. Com um X? Tem gasguei, mano. Que delicinha! Ah, não. Vamos cortar do cocodilo. Vamos ver. Não, peraí. Ai. 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 Não estourou! O negócio é brabo mesmo. E eu vou dar um recadinho pra vocês aqui, rapidinho. Eu vou estar deixando no final do vídeo. Um vídeo muito legal. Um dos vídeos que eu mais gosto do meu canal. Então assiste e comenta lá. Eu quero saber se você gosta também, tá certo? Mas assiste esse vídeo aqui inteiro, que esse vídeo tá muito bom. Vai cortar? Ai, o que você vai fazer? Nossa, que demais, mano! Que top, velho! Eu morri. Mano, que negócio! Ah, não. É desperdício de comida, né, amizade? Ah, não. Eu gosto de tragar comida e tragar comida, mano. Não, não. É isso aí? Não, não, não. O que é isso? Ah, nossa! Gesso. Esse daí eu não sei o que é não, né? Nossa! Onde que eu arrumo isso? Não, é sério. Comenta aqui embaixo o que é essa bolinha aí. Eu quero. Deixa eu ver se alguém comentou. Deixa eu ver. Spock, faz react de triturando coisas. Satisfatório. Não, ninguém respondeu, mano. Mano. Ninguém respondeu o que é essa bola aí. Não, alguém sabe o que é essa bola aí? Pode comentar aqui agora. Eu quero muito saber. Eu quero muito saber. Olha lá, o que que vai acontecer? Nossa. Nossa. Ah, não. Não, peraí. Olha. O líquido, o líquido não goleia, mano. Carinhazinha, mano. Olha a cara dela de tristeza. Mano. É bem assim. Olha a carinha dela que tristeza, mano. O que fazia feliz no passado, tá feliz no futuro, mano. Que negócio maluco, velho. O defo gostou. Olha, olha, olha. Nossa, mano. Essa é... Não, olha aí comida. Olha aí, amizade. Mas essa Doritos dá pra comer depois, hein? O que tá dentro dá pra afilar a boia dele. É, mano. O que tá dentro ali pode ser reaproveitado, pochão. Depois ainda, mano. Não, agora responde pra mim. Você comeria Doritos que tá dentro desse pacote depois que o carro passou por cima? Eu comeria fácil. Fácil. Sabe aquela Laras da noite? Mano, cê é louco, mano. Mano, vem em mim, mano. Nossa! Olha o comercial Doritos! Paga nóis! Uhul! Aí virou pó. Chateado. De volta, volta, volta. Tá voltando? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Se inscreveram, colocaram adesivo no carro. No pneu do carro. Aí, ó, galera. Vocês viram? Vocês viram? O negócio return. Se vocês quiserem saber qual é o canal, hello aí, ó. Hello Map. Não tem, mano. Tá aí, ó. Tá no carro, no pneu. Tá ali, tá ali, mano. O canal. Hello Map. Hello Map. Mano, é assim. O truque é ter um carro e várias coisas pra passar por cima, mano. Já era. Esse não é do bom, não, hein. Nossa. Nossa, esse não foi satisfatório, não. Nossa, esse é. Não, não gostei desse, não. Mano, esse é top demais, olha. Não, não. Nossa, esse é... Aquele ali já não, não, não. É muito top, velho. Na humildade. Não tem a mesma reação. Ah, não. Eu tinha que tirar da caixinha. Ia ficar muito mais top se tirar... É, é? Não, não. Fala pra mim. Isso daí, galera. Não é nada satisfatório. Esse daí não foi satisfatório, não. Pode comentar, comenta agora. Momento do comentário. Momento do comentário! Esse não foi satisfatório, não. Foi? Na minha opinião, esse da massinha não foi, não. Não tá satisfatório isso daí. Esse do Doritos não foi satisfatório. Mas da pasta de dente, meu Deus. Nossa, esse é. Esse tá bom. Olha só, gostei desse. Olha, olha. O pessoal come ovo, hein. Olha que da hora! Muito bom esse daí, velho. Ó. Muau. 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 Muau, muau, muau. Não! Nossa. Ah, não, mano. Coiteiro! Não quebrou, não. O que é isso? A maquiagem ficou inteira! Aí as pessoas que usam maquiagem pegam e falam. Aí a gente coloca na bolsa e… Simplesmente quebra. Não, para aí, para aí. Para, 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 para. Me explica o que é isso daí. Eu não tô conseguindo… Não sei o que é aquilo ali, não, ainda. Foi um zonho de cabra. Ahhhh! Nossa! Mano, não, volta! Volta, 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 volta. Ah, eu sei o que é isso. Volta mais um pouco, volta, volta. Galera, é sério. Presta atenção, que negócios satisfatórios. Ó. Ó, ó, ó. Ó. Mas eu descobri que é isso. Isso é aquele negócio que coloca dentro da máquina de lavar louça. É. É, é. Eu acho que a mulher se sujou um pouquinho. Logo que sujou a câmera também, tá certo? É. Galera, calma lá, calma lá. Não fecha o vídeo. É. Família, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar aquele gostei. Tamo junto. Um beijo. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau! Vamos ver o que ele fala. Porque, ó. Tem uns videozinhos. Lembra que eu falei que ia indicar um vídeo muito legal? Clica agora aí na tela e veja um desses vídeos. Pois eu amo esses vídeos que estão aqui, tá certo? Assiste lá. Um beijo do focão. Tchau! Uh, uh. Se inscreve no canal. Uh! Viu? Tchau! Tchau! Tchau!